Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 1º de outubro de 2020. Vamos trabalhar aqui com a disciplina de Redes e Computadores 2, curso de tecnologia que temos para a internet, UTF-PR, campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo nós prosseguimos com a nossa configuração de servidores de e-mail, só que agora nós vamos verificar como que funciona o servidor de e-mail e nós vamos montar uma página web no servidor web e nesta página web nós vamos enviar e-mails. Como que seria esta página web enviando e-mails? Nesta disciplina nós temos ali um trabalho para vocês desenvolverem uma página, um formulário de contato em que este formulário interage com o servidor de e-mail para guardar os contatos recebidos da página. No nosso caso aqui, neste vídeo, nós vamos fazer uma configuração simples. Vamos usar aqui já a ferramenta Apache 2, PHP e PHP-Peer, as bibliotecas PHP-Peer para enviar e-mail. Muito bem, nós temos esta topologia já pré-configurada, toda a camada 3 aqui, o roteamento já está pronta. Então já temos o endereçamento OK, os dispositivos já estão alcançáveis e o servidor DNS também já responde pelo domínio loja.com.br Nós vamos configurar estes equipamentos e vamos fazer com que o servidor web seja acessado por um navegador e deste navegador ele envia um formulário para ser armazenado e-mail. E na sequência a gente consiga fazer o download deste e-mail pelo Thunderbird. Então este é o nosso objetivo neste vídeo. É uma configuração simples de fazer, mas vamos fazer um passo a passo aqui para a gente compreender todo o processo envolvido. Então primeiro aqui eu vou fazer um servidor DNS, vocês podem ver que ele já está configurado. Vocês podem ver também que O domínio loja.com.br já está com os 3 domínios aqui apontando para os endereços IP dos servidores. O servidor web aqui não tem configuração nenhuma, ele apenas já contém instalado aqui a biblioteca Peer que tem ali um módulo para a gente poder utilizar o servidor de e-mail. E também temos aqui o servidor de e-mail que também não está configurado. Vamos fazer um teste aqui pelo Slitass, pelo Firefox. Vamos fazer um acesso aqui a página web. Então aqui www.loja.com.br Se eu der um enter aqui não vai funcionar porque eu não fiz o domínio www. Vou adicionar agora, aproveitar que já está Já estou no servidor DNS aqui e incluir esta informação Já que estamos no início da configuração. www.incname.web Ok, já deve funcionar aqui. Muito bem. O BIND já vai funcionar. O www.loja.com.br aparece a página padrão do Apache. Ok, eu quero ver se o PHP Peer já está mapeado com o Apache. Claro, isso a gente pode conferir aqui até mesmo pelo comando de PKG. Vejo que aqui já aparece o PHP 5 instalado e o PHP Peer também já está configurado com o PHP. Já estão operando. Vamos fazer uma página web em PHP. Vamos lá no... Vamos remover a página padrão. Index.html. Vamos criar o index.php Nesse index.php vamos colocar um comandinho apenas aqui, phpinfo. Esse comando aí para todas as versões do PHP deve funcionar aí, retornando as informações do PHP, variáveis de ambiente, bibliotecas que estão funcionando. Ok, já tem uma página no PHP funcionando. Se eu quiser eu posso verificar isso pela linha de comando. Se eu entrar no diretório aqui, var www.html e colocar php5. Tem aqui php5. E adiciono o nome da página, index. Olha, já apareceu, já funcionou aqui. A página apareceu em modo texto para eu verificar. Mas aqui eu já tenho o loja.com.br. Se eu der uma atualizada aqui, já trocou a página pela configuração do PHP. Vocês vão ver que se eu buscar aqui por mail, eu tenho algumas informações de mail. Algumas informações básicas aqui, addx header. Mas o interessante aqui é comentar sobre o sendmail from e o sendmail path. O sendmail, esse comandinho sendmail aqui, ele diz o seguinte. Ele diz que eu posso enviar um e-mail, claro, tem a aplicação, tem o aplicativo sendmail, que eu posso utilizar como servidor de e-mail para enviar e-mail diretamente a partir do servidor web. Só que isso, para isso nós precisamos compreender esse desenho aqui. Por isso que é interessante a gente, antes de fazer o trabalho, compreender neste vídeo aqui, como que funciona a configuração do e-mail no servidor web. Então, aqui no servidor web, nós temos duas opções. A primeira opção, o servidor web, ele também é o servidor de e-mail, que é o caso ali da gente preencher a variável de e-mail. Então, isso quer dizer que nós temos a internet aqui, um servidor na internet, MTA na internet. E aqui nós temos, digamos, um servidor de e-mail do destinatário. Quando a gente faz o formulário PHP, ou uma página PHP, via web, ele usa o MTA local para conversar com o MTA remoto. Essa é a nossa primeira opção. Nossa segunda opção é esta aqui, nós temos o servidor web, que faz só o papel do serviço web, dele utilizar páginas e tal. E aqui nós temos o servidor de e-mail separado, em um endereço IP separado. Aí lá na internet, se precisar configurar, conversar com outro servidor de e-mail, Então, nós temos uma página PHP, em que ele conversa por SMTP com o servidor de e-mail. Aí o servidor de e-mail, que é o MTA, ele faz o acesso remoto para o outro servidor de e-mail. Então, nós temos aqui dois tipos de configuração para a gente poder mandar e-mail pelo formulário. Então, se eu preencher aquela variável send e-mail ali, mapear outro serviço de e-mail, pode ser send e-mail, qmail, postfix, Mas, eu acabo fazendo com que o meu servidor web também seja um MTA. E neste caso, não é o ideal, por quê? Eu não digo que não é recomendável, eu digo que eu não recomendo, mas por minha experiência. O problema aqui está em você ter mais um IP para permitir reputação na internet. Então, por exemplo, quando você já tem um servidor de e-mail, esse servidor de e-mail aqui próprio, Esse servidor de e-mail você já faz todo um trabalho ali de instalar antispam, antivírus, de enviar e receber e-mails, ter um tratamento nesses e-mails que são enviados e recebidos na rede. E você também tem todo um serviço de não deixar o teu endereço IP do teu servidor de e-mail cair em blacklists na internet. Então, o ideal é você utilizar por SMTP, fazer uma autenticação ao servidor de e-mail e mandar um e-mail por esse servidor. Mas também é possível você fazer todo esse trabalho aí no próprio web e no próprio servidor de e-mail. Também nada impede de fazer isso. Só que pode acontecer de você ter mais um servidor de e-mail na tua rede e você ter dois trabalhos, né? Ter que fazer os dois, trabalhar com reputação de dois endereços IPs aí para poder mandar e-mail. Muito bem, nós vamos utilizar aqui o segundo cenário. Nós vamos utilizar o servidor web apenas para fazer a página e o trabalho da SMTP e encaminhar e-mail vai para o servidor de e-mail, ok? Então, aqui está o nosso servidor web. Vamos fazer o seguinte, vamos arrumar agora o servidor de e-mail, fazer dois usuários ali. Vamos fazer um usuário só, acho que já é o suficiente para a gente testar neste vídeo. Então, nós vamos aqui no servidor de e-mail primeiro verificar como que está a configuração do PostFix. Então, está com a configuração padrão, vou remover essa configuração e vamos fazer de novo. Vamos colocar a informação básica. Então, nós precisamos aqui do myhostname, email.loja.com.br, o mydestination, quem pode enviar e receber e-mail por aqui, vai ser o 127.000.8 e o outro endereço IP vai ser, vou deixar aqui, aparecendo os endereços IPs para a gente poder trabalhar. Então, o outro endereço IP está aqui, é o endereço IP do desktop. Vou colocar toda a nossa rede aqui, 203.3.3.193, vou colocar somente o desktop, somente o desktop poderia mandar e-mails. Muito bem. E agora o home mailbox, vamos colocar mailgear para mapear junto com a ferramenta korea. Beleza, o PostFix já está configurado. Aqui o trabalho é fácil até, o PostFix é fácil de configurar. Preciso também ali, ah, eu esqueci de uma informação. O mydestination não é o endereço IP, o mydestination a gente faz para o domínio. Então, vamos corrigir a informação aqui. O que eu preciso adicionar aqui é o mynetworks, mas não precisa já, eu não tenho relay ainda para configurar. Então, perdão, eu fiz uma confusão aqui, mas já conserto no vídeo mesmo. Beleza, reiniciei o PostFix. Agora eu adiciono o usuário, vou adicionar o usuário contato, vou colocar uma senha aqui, 3, 2, 1, contato. Muito bem. E vamos criar o diretório desse contato. Então, su menos contato, menos c, meio de remake, meio de, em uma linha só de comando, eu já crio o diretório com a permissão do usuário contato. Muito bem, a pasta já foi criada, já tem o usuário contato, posso vir aqui no desktop, abrir o Mozilla Thunderbird e já configurar também. Uma coisa interessante do DNS, para facilitar aqui a nossa configuração, eu posso adicionar aqui o smtp, incnamemail, pop, incnamemail, e map, incnamemail, para ficar mais rápido o meu cliente recarregar. Vamos ver se vai funcionar. Então, aqui eu coloco o contato, contato, arroba, loja.com.br, a senha, 3, 2, 1, contato, que é muito fácil, logo, já pega a informação bem rápido. Não tenho criptografia aqui, não utilizo nada do ITLS. E tem aqui já o e-mail do contato, se eu quiser mandar o e-mail para teste. Teste, teste, vamos ver se funciona esse teste. Chegou o teste. Agora nós queremos baixar um e-mail que venha por uma página web. Vamos ver como que nós faremos esses passos. Então, vamos lá. No servidor web, agora nós ficamos mais no servidor web, só vou limpar um pouco a tela aqui para a gente trabalhar. Agora vamos trabalhar mais com o servidor web. Nós vamos fazer aqui o enviar mail.php. Vamos colocar aqui, enviar mail.php. Vamos fazer o arquivo enviar mail.php e vamos consultar aqui o próprio site do phppeer para nos ajudar. Então, aqui está o phppeer. Deve ter nos documentos aqui como configurar o servidor de e-mail. Ele tem várias funções aqui, várias bibliotecas que a gente pode utilizar. Vamos utilizar a biblioteca mail. Vamos ver se tem uma introdução aqui com um exemplo. Estou aqui em introdução. Mail, send mail e smtp. Temos duas maneiras aqui. Vamos ver aqui o mail factory. Não, esse eu vou utilizar com mais detalhes depois. Mail send. Vamos ver se tem um exemplo aqui. Aqui eu tenho um código de exemplo. Eu não vou entrar em detalhes aqui na explicação. Acho que com o código de exemplo a gente pode já trabalhar com... Tentar mandar um e-mail. Então, vamos lá. Vamos colar esse código de exemplo e vamos arrumar esse código. Então, o que ele faz aqui? Ele tem um incluído e-mail php. O recipiente é o destinatário. Então, para nós aqui é... Contato, contato, arroba loja, ponto com, ponto br. O from aqui pode ser qualquer um. Pode ser teste, arroba teste, ponto com. Vamos ver o que acontece. O to é o mesmo. Vamos só copiar aqui o cifrão recipientes. Vamos colocar aqui o subject o assunto como teste 2. E aqui está o mensagem de teste. Vejo que aqui ele procura por um caminho de send e-mail. Vejo que ele faz o e-mail por um caminho de send e-mail. Vamos salvar esse daqui. Se eu quiser, eu posso executar por aqui mesmo. Vou só colocar aqui php5 enviar mail. Ele vai dizer para mim, not found usr lib send e-mail. Ele diz que não tem como enviar ali porque não tem um MTA local. Nós estamos tentando fazer pelo primeiro modelo aqui. É tentar usar o próprio servidor web como MTA. Então, vamos fazer o seguinte. Se eu testar aqui pelo navegador. Olha só. Enviar mail.php Não retorna nada para nós ali. Até porque é uma página que não nos ajuda em nada ali para enviar e-mail. Mas eu posso usar detalhes aqui do site que eu tenho explicando aqui como factory. Que é realmente ali a gente construir o nosso serviço de e-mail. Ao invés de utilizarmos o mail, o próprio php também tem o comando mail. Mas eu posso usar o send e-mail, o MTA local. Ou eu posso usar o smtp. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso determinar aqui. Cifrão parans, host. Então, vamos lá no nosso código. Ao invés de eu colocar aqui. O send e-mail path. Eu vou remover esse cara aqui. E vou adicionar aqui detalhes do smtp. Então, vamos lá. Removendo. Colar. Tá. Tá zerado aqui. Eu quero adicionar o seguinte. Quero adicionar aqui. Vamos buscar o navegador aqui para a gente trabalhar. Quero adicionar o cifrão path host. Cifrão parans. Igual host. Nós vamos colocar aqui. Mail.loja.com.br. Ponto e vírgula. A porta. O padrão é 25. Então, não precisa pôr. Autenticação. Default é falso. Não temos autenticação. Aqui é interessante. Porque se você está usando um servidor externo. Habilita a autenticação. E coloca o usuário e a senha. Aqui para o hello. Timeout. Bom, acredito que já deve funcionar até aqui. Vamos fazer um teste. Então, se eu colocar parans host. Eu estou dizendo que agora o mail factory ele muda também. Vou salvar aqui. Agora o mail factory ele deve mudar também. Vamos ver como que está lá no site. String back-end. Eu digo se é send mail, send mail. E manda os parâmetros. Não é o send mail. É o smtp. Então, vamos mudar aqui para smtp. Não preciso reiniciar nada. Aqui já deve funcionar. Vamos fazer um teste. Vamos mandar um e-mail pela linha de comando. Php5 enviar mail. Vamos lá no thunderbird ver se chegou o e-mail. Não chegou o e-mail. Ah, detalhe. Por que o e-mail não vai funcionar? Olha só. Isso aqui a gente pode, se a gente não prestar atenção, a gente pode errar. É comum a gente errar. Então, eu tenho que verificar aqui como que está o etc. o etc resolve.conf, porque eu tenho um domínio aqui, o mail.loja.com.br, que tem que ser resolvido para IP. O resolve.conf não está configurado. Então, eu tenho que ir lá e configurar o endereço IP, que é o 203.3.130, que é o servidor DNS. E agora eu vou tentar enviar o e-mail de novo. Vamos ver se recebemos o e-mail agora. Agora está aqui. Recebi o e-mail enviado por formulário PHP. No próximo vídeo a gente vai depurar o e-mail, ver mais detalhes. Mas daí no próximo vídeo será na próxima aula. Obrigado pela atenção. Até mais.